Música Estamos aqui no prêmio Top Consumidor Marcas de Respeito Centro de Eventos Barra Shopping Sul O Oscar das Marcas do Consumidor Eu converso aqui com o Thiago Ferrari Ele que é diretor de marketing da Car House Toyota Grande premiada, grande destaque aqui no Top Consumidor Marcas de Respeito Thiago, mais do que um prêmio, um reconhecimento do trabalho promovido até aqui Visando a excelência e a qualidade levada ao consumidor Com certeza A Car House é basicamente sinônimo de Toyota Aqui no nosso estado, inclusive a história da Car House se confunde com a Toyota Aqui muitas pessoas falam de uma quando pensam na outra Então essa questão do respeito é algo extremamente valorizado pela cultura Que a própria Toyota trabalha forte com os revendedores De realmente ter excelência em todos os processos E a ponta final desse processo é a questão do atendimento É a questão com o consumidor Então ter esse reconhecimento para a gente é muito importante A gente fica realmente muito satisfeito Ano após ano a gente está aqui E a nossa ideia realmente é seguir trabalhando muito forte Para continuar estando presente nesse evento A Car House é uma revendedora da Toyota Marca tradicionalíssima no mundo inteiro Que preza não apenas pela qualidade Mas pela realização dos sonhos dos seus consumidores Com certeza, com certeza E a gente vem, a Toyota vem ampliando o leque de veículos Realmente para atender todas as pessoas da família Eu diria assim, tem pai, tem mãe, filho E isso a gente sente muito que acontece Que quem entra para a Toyota acaba não saindo mais A gente sente lá na Car House que Eventualmente o pai tem um carro A esposa tem um outro Os filhos já compram um carro para os filhos Quando fazem 18 anos Passam na universidade, enfim Então a gente realmente percebe essa fidelidade que tem Para a Toyota e com a gente representando aqui Com a Car House, a Toyota no Rio Grande do Sul O prêmio hoje que chancela o trabalho desenvolvido E que abre novas perspectivas para o 2019 A gente está se encaminhando aos 30 anos de Toyota aqui Então realmente, a cada ano a gente rejuvenesce Eu diria assim, porque a energia para fazer um trabalho melhor E cada vez ainda mais bem feito É incrível, a gente realmente continua nessa perspectiva Seguir inovando e trazer novas soluções ao consumidor Com certeza I've had my shams and kicked in my face But I'm coming through And I need to go on, 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 on We are the champions, my friends And we'll keep on...